Uma traição, ela traz dores, prejuízos e danos. Mas dentro da minha experiência profissional e da minha experiência pessoal com a questão da traição, eu posso te dizer sem dúvidas que o principal dano da traição é na nossa autoestima, no nosso amor próprio. A gente realmente é como se fosse uma árvore que é ceifada ali na base dela. Isso é a queda da nossa autoconfiança, da nossa identidade, da nossa autoimagem. Todos os nossos aspectos pessoais, a partir de uma traição, começam a ser questionados. Como é que eu me deixei enganar? Como é que eu não vi isso antes? Será que realmente eu atraio isso pra minha vida? Será que eu tenho um dedo podre e essas coisas acontecem comigo? Será que eu sou feia? Será que eu sou burra? Será que eu sou fácil de ser enganada? Será que eu sou tão ingênua assim? São mil perguntas. E o problema é que essas perguntas não são só perguntas. Elas vêm recheadas de sentimento. De raiva do outro que te traiu. De raiva de nós mesmos que passamos a nos sentir bobas. Então, essas perguntas, com esse tanto de raiva, de indignação, de revolta, de sensação de injustiça, são extremamente danosas pra nós. E pior, elas não são danosas só naquele momento pontual em que você descobre que é traída ou que você desconfia que é traída. Isso passa a ser assim. A gente passa a se ver com maus olhos a partir disso. E muitas pessoas fazem tentativas de buscar uma academia, de buscar processos de rejuvelhecimento, emagrecer. Mas é aquilo que a gente sabe. Mudar o fora não é suficiente pra mudar o dentro. Não adianta você realmente estar com o corpo melhor, mas ainda se sentir feia. Não adianta você conversar, ter outros relacionamentos, ter outra sociedade, ir pra um outro trabalho, enfim. Se você continua se sentindo presa emocionalmente à situação do passado. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, de fato, pra gente superar essa dor de ter o nosso amor próprio arrancado de nós mesmos, e pior, por nós mesmas, não foi o outro que fez isso com você. O outro te traiu. Mas o que a gente faz com a traição? Como é que a gente reage diante da traição? O 50% do outro que diz respeito ao que ele fez, eu não consigo controlar. Mas e o 50% que é a minha competência? De me acolher. Se eu soubesse disso no momento em que eu descobri a traição, eu diria pra Sandra. Sandra, vai agora no espelho. Olha bem fundo nos seus olhos e diz o seguinte pra você. Eu te amo. Eu tô contigo. E vai dar tudo certo. Eu não sei como isso seria possível, o dar tudo certo. Mas eu sei que se eu me acolhesse, ao invés de ficar na minha paranoia de um monte de perguntas, eu teria tido, sim, um amor próprio preservado. E isso me ajudaria demais em todos os processos que eu passei a partir da descoberta. O que você acha disso? Você acha que pra você também seria útil se dizer, eu te amo e eu tô contigo e vai dar tudo certo? Mude o mundo. Mude você.